Trava a bigola, hein? Pé inteira, coluna inclinada, prepara! Desce o braço lá embaixo assim, ó! Fica com a frente! Hey! Ai! Ai! Uuuuh! Vocês estão pesadas, criaturas! Vai soltar! Vipo! Vupo! Vipo! 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 Vpo! Vipo! Vipo! Agora, as turo aí! Noite de novo! Vem 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 Agora Vem 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 Primeiro passo Vem Agora Vem 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 Và Vem 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 Digan Vem 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 E aí, e aí, e aí. Tém mais. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí. Deixa você sair. Abra. Basta. 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 E aí. E aí. Basta de uma coisa. Basta. Há. Há. Ai. Ei. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 18, 21, 12, E aí, e aí, tudo de novo? Agora, switch de novo. Ai meu Deus, tudo bem aqui? Vai, vamos com a coronga! E aí, prepara, vai lá em cima, e volta, e aí, vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo, só mais cinco minutos na aula, tá? E aí, vamos lá em baixo, braço, fica assim, ó, um chato. 5, 6, 7, 4, 15, vamos com o outro. 5, 6, 7, 1, que vem, bate e diz, com raiva, vai! De novo com a raiva, vai, 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 vai. Ai, 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 ai Bota no chão Ai, 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 ai De novo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, tá, claro Vamos filmar a Vanessa Vamos filmar a Vanessa Mais um, dois Ah Vem, dois Uh Vem, vem Ai Abre tudo esse braço Abre tudo esse braço Vem Vamos regaçar esse negócio Regaçando Vamos Direto Ai Uh Uh Um Uh Ai Ah, não vai Ah, meu Uh Twitch Eu vou fazer de Twitch, hein Ele vai sair do meu abel Não Posso O meu braço no final vai durar, meninas E que eu vou precisar com a terceira, ok? 3 4 Vamos lá embaixo? Faz assim, ó 4 5 Vai, cruza, desculpa Um bem Vem assim 4 5 3 4 Vem aqui 6 Regaça Vai 5 6 Vai, tá dando mais 3 minutos na calça Vai 5 Abre, ó E aí Vamos repetir Tá Tudo bem, entendeu? Vem, galera Tá Tá De novo Tá 5 1 Agora, faz isso com raiva 1 2 2 1 2 3 2 3 3 4 Mais, dois, 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 dois Uhuh E! Uh! De novo! E! Ah! Vai! Vai direto! 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 Vamos! Uh! Vou como de nada, meu pai, que é ó! Vai dela! Mais uma coronga! Ai! Ai! Ei! Ei! Taca! Mais um pouquinho! Um! Dois! Um! Dois! Três! E! Uh! Tente, tente! 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 Ela continua no show, mas... Ah! Ah! Tente! Tente!